O Hino Nacional Brasileiro com o Holodun e a imagem da bandeira brasileira num dos dois telões, num dos dois gigantes telões na Arena Fontenova. Vamos às escalações de Bahia e Vitória, os jogadores se cumprimentam. Mando do Bahia, a gente começa com o Bahia do técnico Jorginho. O Bahia aí na tela para você, Marcelo Lombo é o goleiro com a número um, Neto. O lateral pela direita tem a número dois, Dani Moraes, o zagueiro com a número três, Tite, que era dúvida, confirmado, com a número quatro, o zagueiro pela esquerda, e Magal, pela lateral direita, tem a meia dúzia. O meio de campo do Bahia, Helder, com a número cinco. Fael tem a número sete, Marquinhos, com a número oito, e Paulo Rosales, com a número dez. Corvando aí um quadrado no meio de campo, a dupla de ataque, onze, Adriano Michael Jackson. E Obina, com a número nove, o time comandado pelo técnico Jorginho, que vai aí num quatro, quatro, dois. O desenho tático da equipe do Bahia. Vamos conferir o Vitória. O Vitória, líder do grupo dois, três jogos, três vitórias, Deola. É o goleiro com a número um. Nino. O lateral pela direita com a número dois. A dupla de zaga tem Vitor Ramos com a número três. E Gabriel, com a número quatro. Mansur, meia dúzia. É o ala pela esquerda. O meio de campo, cinco. Michel. Oito. Para o Luiz Alberto. Renato Cajá, com a número dez. E Escudeiro, com a número onze. No ataque, a dupla de ataque, Maxi, com a sete. E o Dinei. Tem a número nove, o time comandado pelo Caio Júnior. Aí o desenho tático. Num quatro, quatro, dois. Também joga a equipe do Vitória. A arbitragem para este confronto. O árbitro vem de Goiás. Wilton Pereira Sampaio. É o árbitro da inauguração da Arena. Fonte Nova terá como os assistentes o Adson Márcio Lopes Leal e o José Raimundo Dias. Da hora, os assistentes que são da Bahia. Vamos ao gramado, Marcos Carvalho. Olha aqui o Michael Jack. Michael, em 2007 você ainda estava na base do Bahia, né? Estava aqui na arquibancada assistindo o último Bavi antes de hoje, né? Verdade, com certeza. O último Bavi que teve aqui na Fonte Nova. Eu estava na arquibancada, estava aqui assim desse lado, aqui em cima. Aí eu estava vendo o Bahia jogar e estava ali fora do capo, imaginando eu já estar dentro. E agora a minha hora chegou. E agora? Essa inauguração do estádio? Com certeza a gente vai fazer um bom trabalho. Júlio? Obrigado, obrigado, Marcos Carvalho. Vamos ouvir agora o Vitória. O lado do Vitória, Vitor Bastos. O treinador Caio Júnior, você esteve lá no final do ano passado, dez partidas. Falava que é obrigação de todo treinador saber do adversário. Mas no seu caso, você tem que estar bem em dobro, Caio. Não, não. É o que vale aí dentro. A gente passa as informações, mas o que eu acredito, o que o professor Parreira sempre fala, é imposição. Para você ganhar, você tem que ser melhor. Então nós temos que ser melhor. Eu acho que vai ser um grande jogo. A própria escalação do Jorginho vem um pouquinho mais aberta. Vai ser ótimo para o jogo. Vai ser um grande jogo. Obrigado, Caio. Caio que hoje tem um desfalque na equipe titular. Não conta com o atacante Marcelo Nicássio, artilheiro da equipe com quatro gols. Júlio, Caio Júnior que conhece bem o outro lado. Conhece bem o Bahia. Dirigiu o Bahia o ano passado no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana. E considera que essas informações foram importantes, até porque grande parte dos jogadores do Bahia no ano passado continua neste elenco. Você viu ali a concentração do Marcelo Lomba. Vai começar o primeiro Bavi de 2013. Inaugurando a Arena Fonte Nova, o terceiro estádio brasileiro a ser entregue para a Copa das Confederações e Copa do Mundo. Depois do Castelão em Fortaleza, Mineirão em BH. Agora a Arena Fonte Nova, já pronta para a Copa das Confederações a partir de 15 de junho. Nada mais especial do que um Bavi para marcar esta inauguração. Aí o Hilton Pereira Sampaio, tudo pronto para o início da partida. Vai começar o primeiro Bavi de 2013. Julio. Pois não, Marcos? Esse momento está sendo respeitado um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Genivaldo Marques. Ele era o presidente da Liga de Ilhéus de Futebol. Aí apita o Hilton Pereira Sampaio. Começa Bahia e Vitória. Começa o primeiro Bavi da Arena Fonte Nova. E o Bahia quem trabalha a bola pelo lado esquerdo. Vai se posicionando lá o Nino para fazer a cobrança do lateral. Antecipação do Magal. O lançamento buscando o Neto pelo lado direito. E a falta. Está reclamando ali o Neto, mas a falta já foi marcada. Veja que chega ali, desequilibrando por trás o Mansur. E a primeira falta do jogo. E o Ola chamando atenção para a marcação. Dani Moraes e Tite vão para a área para tentar o cabeceio. Aí você vai vendo o Adriano Michael Jackson. E o próprio Neto. É quem vai se preparando para fazer a cobrança da falta. Aí o Neto, perna à direita. Fez o levantamento para o meio. Vitória todo recuado. Bahia pega essa sobra. Aí a tentativa do lançamento. Condição legal do ataque. O cabeceio estava atento. O Nino. E o Obina estava chegando lá pelo lado esquerdo. Mansur saindo jogando. Deixou com o Gabriel. A saída errada. Recuperação do Bahia. Fael. Acabou perdendo. Foi desarmado. Aí o Vitória. Tenta colocar a velocidade. Maxi. Leva a jogada pelo meio. Passe foi curto. Saída errada do Bahia. A falta do Adriano Michael Jackson. Chegou por trás. Empurrando. Aí não está valendo a cobrança. Mais uma vez para você a falta do Adriano Michael Jackson. A falta agora favorece ao Vitória. O Michel quem vai chegando ali para fazer a cobrança. Aí a movimentação do Helder. O Michel já saiu dessa bola. Vai fazer o levantamento na área. A equipe do Vitória. Veja a preocupação com a marcação na defesa. Aí o levantamento. Levantamento feito pelo Renato Cajá. E a bola direto para fora. Só acompanhou a saída o Marcelo Lomba. Vamos conferir o banco do Bahia. Os jogadores à disposição do técnico Jordinho. Tem o Omar para o gol. Tem o Briner. O Jussandro. O Jones. Talisca. Zé Roberto. E o Matheus. Os jogadores à disposição do técnico Jordinho. Daqui a pouquinho a gente confere o banco do Vitória. Olha o Adriano Michael Jackson. Jobra do Escudeiro. Renato Cajá. Aí abrindo lá pela direita o passe. Preferiu o passe pelo meio. Tinha a opção do Nino. Descendo em velocidade. Olha o lançamento para o Obina. Já subiu a rodela. Posição de impedimento. A sinalização do Adson. Márcio Lopes Leal. Veja aí a posição do Obina. Magal. Tenta a saída pelo lado esquerdo. O Bahia. Obina. Tentando o Adriano Michael Jackson. Chegou. Sobrou a spin para ele. Tem a chance de fazer o primeiro. Deu. Latoca nessa bola. Escanteio. Chama a torcida o Adriano. Michael Jackson. Se esticou todo. O Vitor Ramos não fez o corte. De rola. Espetacular. Olha a cobrança. No escanteio. Tem pressa o Bahia. Marquinhos. Tenta jogar essa bola na área. Volta com o Neto. Perto à esquerda. Tenta o cruzamento. Rebote do Bahia. Gabriel aparece para tirar. E aí o Teola. O jogo começa com velocidade. O primeiro susto deu o Bahia. Exatamente. Exatamente. Júlio. E o Jorginho já tinha indicado isso. Trocando a formação. Ele entra com três cabeças de área. No jogo de hoje ele colocou apenas duas cabeças de área. Que é o Fael e o Helder. E colocando o Marquinhos. Adiantando um pouquinho mais a marcação. Isso dificultando justamente a zaga do Vitória. O Adriano Michael Jackson. Cinturna diagonal muito bem. Trouxe sozinho. Poderia ter carregado um pouquinho mais a bola. Resolveu tocar no canto esquerdo do Teola. Que fez uma excelente defesa. E você viu ali o técnico Jorginho. Essa dividida pelo meio do Paulo Rosales. Cometeu a falta. A falta que favorece ao Vitória. Luiz Alberto vai saindo ali da bola. Deixando para o Michel fazer a cobrança. Fez a cobrança mais atrás do Michel. Mansoor. Marcação do Nino. E agora escorou. Fazendo a volta. Pelo lado esquerdo do escudeiro. Muito mais corpo do que exatamente a dividida com o ombro. É a torcedora do Vitória. Lançamento buscando o Obina. Corte do Gabriel. Faial. Magal aparece pelo meio. Marquinhos. O lançamento lá pelo lado esquerdo. Chega mais uma vez o Bahia. Houve o choque. Deu a jogada normal. Teola. Olha o rebote para o meio. Teola novamente. Teola. Deu a jogada do Vitória. Parou depois no choque dentro da área. Deola faz mais uma grande defesa. E o Vitória tenta dar a resposta. Bola para o Diné. Recebeu na perna esquerda. Para fora. Começa intenso o Bavi. Começa intenso o Bavi. Olha a defesa. Praticamente a queima a roupa do Deola. e depois a segunda o chute mais fraco. O torcedor do Bahia sente o melhor clima neste momento do jogo. Adriano Michael Jackson. Condição legal. Recebeu já dentro da área. Fez o corte. Passou na bola. Tem o tempo ali para a recuperação do Mansur. Foi para o chão. Pediu a falta. O Maxi. E a falta marcada. Vai voltando ali o Fael para a marcação pelo meio. E o Gabriel na cobrança. Cobrança curta com Michel. Esta é a segunda fase do campeonato baiano. O Bahia no grupo 1. Vitória no grupo 2. Vamos conferir o banco do Vitória. Aí o banco do Vitória. Wilson Marcos Cardoso. O Edson Magal. Cáceres Marquinhos. E o Vander. São jogadores à disposição. O técnico Caio Júnior. O confortável. Banco de reservas. Aí o Caio Júnior. Dinei. Brigou e ganhou o Dinei essa bola. Escudeiro. A bolinha pintou. Já a gente informa para você. Olha a chance do chute. A bola para fora do Dinei. Pintou a bolinha. Tem gol nos estaduais. Thiago Real faz para o Palmeiras. Palmeiras 1. Ponte Preta 0. Pelo campeonato paulista. Maxi. Bateu essa bola lá pelo lado direito. E aí o Magal. Meio assustado o Magal. Acabou colocando ali pela linha lateral. Aí chegando o Nino para fazer a cobrança. Vitor Ramos. Aí o Nino. Dinei fecha pelo meio. Cruzamento para ele. Subiu de cabeça para fora. Sport TV. O canal campeão. Caixa. Mais de 60 mil pontos de atendimento. Aí no detalhe cai o Júnior. Aí o Nino na antecipação. Tinha um 2. Dando combate o Nino lá pelo lado direito da defesa. Do Vitória. Colocou pela linha lateral. Vitor Ramos no posicionamento. Recuperação do Vitória. Lançamento buscando o Maxi. É Davi. Davi não tem brincadeira. Lembrança do Nino. Ali o Fael reclama de um puxão. Reclama também o Maxi. Olha a confusão na defesa do Vitória. Marquinhos. Chega nessa bola. É escanteio. Wilton Pereira Sampaio entendeu que o último toque foi do zagueiro do Vitória. Já releva ali uma advertência verbal. E o torcedor se levanta na cobrança do escanteio. Para o Bahia pelo lado esquerdo. Tite e Dani Moraes. Mais uma vez vem para a área para tentar o cabeceio. Veja aí a preocupação na marcação com Adriano Michael Jackson. É escanteio pelo lado esquerdo. Para o Bahia. Perto à direita. O levantamento. Saiu o Teola. A bola ficou pelo meio. E o toque direto para fora. Aí vai voltando o Tite. E tem todo aquele início de jogo, Edinho. É claro, obviamente, a gente vê aí a torcedora. Alguns com uma expressão mais alegre. Vivendo a festa. Outras mais contidas. Vivendo o clássico. Mas de todo aquele posicionamento tático. Mas tem aqueles minutos que os jogadores também vivem essa ansiedade da festa. Da inauguração. O palco completamente novo. Não, isso não tenha dúvida. Isso é importante. Primeiro, os primeiros minutos. Os treinos para você baixar a adrenalina. E depois começar realmente a jogar. E ver como é que é o posicionamento do Vitória, do Bahia. E tentar realmente depois se enquadrar nesse esquema. Agora o Jorginho colocou o esquema do Bahia. O mesmo esquema do Vitória da Bahia. Batendo Marquinhos com o Nino. E aqui desse lado aqui, lateral batendo com o Meia também. Então quer dizer, um esquema muito parecido vai ser um jogo tático importante. Aí o Neto. Deixa mais atrás. Rosales. Helder. Dentro do cruzamento. Do Deola. Estava antecipando ali na saída. A torcedora gostou da saída do Deola. Deu um passo atrás. Faz a ligação para a saída lá pelo lado direito. Luiz Alberto está pedindo. Recebeu pelo meio. Michel. Agora o Bahia quem volta para a marcação. Movimentação do Maxi. Dinei sempre pelo meio. Abertura com o Nino. Leva a jogada pelo meio. E o Nino na perna esquerda fez o cruzamento. A bola cruzou. A área foi para fora. Sport TV. O canal campeão. Novo Bálio. Sempre do seu lado. Tem mais uma vez a saída ali da bola. Acompanhou o Marcelo Lomba. Movimentação do escudeiro. E logo na sequência do campeonato baiano tem... O futebol campeão no clima de Botafogo. De Ribeirão Preto e São Paulo. Ao vivo para todo o Brasil. Menos para São Paulo. O lançamento para o Dinei. Aí o Dinei. Maxi fecha pelo meio. Dinei busca espaço para a frente. O cruzamento pegou muito forte. Mesmo assim aplaudiu o Maxi lá pelo centro da área. Mas pegou muito forte. Pegou embaixo na bola. O Dinei que você vê aí. 29 anos. Dinei que já passou por... De Preta, Bragantino, Portuguesa. Atlético Paranaense. Pelo futebol espanhol. E o ano passado chegou ao Bahia. Leva este apelido exatamente. Lembrando... O antigo Dinei. Que jogou no Corinthians. Grande nome do futebol brasileiro. No ano passado, obviamente, chegou o Vitória. Para jogar aqui no futebol baiano. Avalendo. Vantagem do Maxi. Dividida do Tite. Ainda pressão do Vitória. Pareceu o Neto para bater para frente. Gabriel, escora de cabeça. Michel também de cabeça. E aí o Renato Cajá estava voltando da posição de impedimento. Achou que estaria impedimento. Acabou desistindo da jogada. Aí o torcedor. Que agora, nesse novo formato de arena. Você viu ali que ele fica bem próximo do estádio. A nova concepção dentro dessas arenas. Arena Fontenova, terceira a ser entregue ao futebol brasileiro. A partir de 15 de junho. Copa das Confederações. Com cobertura especial do Sport TV. Arena Fontenova que vai receber três jogos. Na Copa das Confederações. Aqui jogarão Nigéria e Uruguai. Brasil e Itália no dia 22 de junho. E também uma partida da decisão do terceiro lugar. Aí o jogo já paralisado. A falta que favorece ao Vitória. Campeonato Português. Amanhã, quatro da tarde. Tem Porto e Braga. Ao vivo no Sport TV. Caio Júnior resolveu sentar. Cobrança do Vitor Ramos. Tenta o lançamento à frente. Olha a falha na defesa. Maxi brigando. Reclamou de um toque. Wilton Pereira. Sampaio mandou seguir. Reclamou bastante ali. Na jogada junto com o Neto. Recuperação do Vitória. E o Mansur. Você vai acompanhando de pertinho o Mansur. O desvio. Do Neto. Renato Cajá fez o passe. Ainda o Maxi. Briga por essa bola. Falta marcada. Não está valendo a cobrança. Não está valendo a cobrança. Wilton Pereira. Faz ali o sinal que a bola estava em movimento. E vai receber o cartão Escudeiro. Escudeiro se jogou. No chão. Reclama. Conversa com o banco Escudeiro. E aí o cartão amarelo. Cartão amarelo. Primeiro no jogo para o Escudeiro. Júlio. Vitor Bastos. E a bronca do Caio Júnior não é com o árbitro. É com o Escudeiro. Está pedindo para ele parar de reclamar. Evitar sim a expulsão. É Júlio. Eu acho que o Escudeiro está muito nervoso. Na Argentina isso pode acontecer. Bater rapidamente e é falta. Mas aqui no Brasil. Às vezes é difícil o árbitro entender que pode continuar esse tipo de jogada. Mas a bola estava em movimento. Por isso que o árbitro pediu para que voltasse. Depois ele fez essa cena toda. E a bronca agora é com o Luiz Alberto. Que também é advertido ali verbalmente. Sai reclamando. O Luiz Alberto. Mais uma vez conversa com o Escudeiro. O Escudeiro. Levou o cartão amarelo. Tem falta para fazer a cobrança. Ô Vitória. É Bavi. Bavi é sempre tenso. É sempre nervoso. Aí a movimentação na área. Aí o levantamento. Opina quem volta para ajudar na marcação. Escorou de cabeça. É escanteio. E é o primeiro no jogo para o Vitória. Dinei na área. Vitor Ramos e o Gabriel. Os dois zagueiros. O Luiz Alberto. Ali no posicionamento. Para dificultar a marcação na defesa. To Bahia. Renato Cajá. É quem vai para a cobrança. Já apitou o árbitro. Renato Cajá na perna esquerda. O levantamento fechado. E aí o toque de primeira bola direto para fora. Olha aí mais uma vez por outro ângulo. A saída do Marcelo Lomba. Daqui a pouquinho a gente vai rever aquele lance. Que os jogadores do Vitória reclamaram aí um toque. Vamos rever? É o braço esquerdo do Neto. Ele vem ali em movimento. Foi a reclamação do escudeiro. Aí mais uma vez por outro ângulo, Edinho. É. O jogador tirou a bola com o braço. Com o cotovelo praticamente. Recebeu um toque do escudeiro. Que ele se desequilibrou. E colocou o braço. O juiz. O árbitro não viu. Mas dentro da área é pênalti. Marquinhos arranca pelo meio. Maxi. Desce o Vitória. Lançamento buscando escudeiro. Corte do Neto. Antecipação do Vitor Ramos. E aí mais uma falta. Um jogo paralisado. A falta é em cima do Fael. Torcedor tenso. O Bahia que é o líder do grupo 1. Com 5 pontos. Uma vitória e 2 empates. O Vitória é o líder do grupo 2. 3 jogos. 3 vitórias. Campeonato baiano com 2 grupos de 4. Equipe escada. E o desentendimento do Opina com o Vitor Ramos. O Luiz Alberto já chega ali. Também protesta. E o Ito Pereira Sampaio. Só acompanhando o de Lange. Aí os jogadores chegam para tirar o Opina. A impressão é que o Opina até foi pedir desculpas para o Vitor Ramos. É um nervosismo que não interessa para ninguém. É, mas na verdade teve um tapa, né? Teve um tapa do Vitor Ramos. Depois o revide. O Opina vai usando o braço, vem. Fez a falta, mas o Vitor Ramos deu o primeiro tapa. Depois o Opina também ameaçou revidar. Ou seja, ninguém tem razão aí, Ed. Não, ninguém tem razão. Mas o entendimento do Vitor Ramos é que o Opina tentou dar uma cotovelada no jogador. E que o atingiu antes da bola chegar. E depois o Opina foi pedir desculpa e o Vitor Ramos não aceitou. Pegou mal nessa bola o Neto. Lateral para o Vitória. Daqui a pouquinho no nosso intervalo. Vamos rever momentos históricos da Fonte Nova. Uma matéria especial relembrando grandes momentos da história da Fonte Nova. Deixou muita saudade para o torcedor de Bahia, de Vitória. Estádio construído em 1951, demolido em 2010. E vamos ver também um pouquinho do show de inauguração. Um pouquinho do show de inauguração da Fonte Nova. O show que aconteceu, obviamente, antes do início da partida. Com grandes nomes da música baiana. Margarete Menezes, Dan Moraes, Ivete Sangalo. E também com a colaboração das torcidas no momento especial. Em que Ivete Sangalo comandou cantando o hino das duas torcidas. E elas responderam. Que Bahia e Vitória realmente um momento especial. Daqui a pouquinho no nosso intervalo. Mansur. Mais uma roubada de bola do Vitória. Passe nas costas do Mansur. Voltou na recuperação. Aperta ali o Neto. Apertou com falta. E a bronca com o Escudeiro. Porque o Escudeiro deu passe nas costas do Mansur. Acabou atrasando todo o contra-ataque do Vitória. Cobrança do Michel. Escudeiro. Recebeu com liberdade. Devolveu para o Mansur. Busca espaço para fazer o cruzamento. Na perna esquerda. A bola vem por baixo. Agora é o Bahia. Com Marquinhos. Antecipação do Gabriel. Escolhou. Marcos Carvalho. Sobre o Obina, né? Que está intenso até agora nesse bavi aí. Ele conhece bem esse clássico, né? Até porque em 2004 ele jogava pelo outro lado. Jogava pelo Vitória. Marcou até 17 gols naquela temporada pelo Clube Baiano. Obina. Ele mesmo. Na cobrança. Eis a inversão com o Magal. Aí o Magal para a passagem do Adriano Michael Jackson. E com reclamando de uma falta. Mandou seguir o Wilton Pereira Sampaio. e depois pegando um toque de mão do Adriano Michael Jackson. E aí novo desentendimento. Já chega com o cartão na mão. O Adriano Michael Jackson. A bronca agora foi com o Nino. Que já saiu. O Nino sofreu a falta. Arromou o cartão amarelo para o Adriano Michael Jackson. Vamos rever. A impressão que a falta foi muito mais do Nino. Caiu o Adriano Michael Jackson. Depois na sequência do empurra. Empurra. É que na verdade o Wilton Pereira Sampaio não marcou a falta. E depois ele marcou o toque de mão na queda do Adriano Michael Jackson. E foi isso mesmo que aconteceu. Mas a falta existiu no Adriano Michael Jackson. O Nino realmente tocou por baixo. Ele caiu esperando a falta. A bronca toda foi essa. Novo Silver Control com tecnologia antibacteriana. elimina o mal-o do. Vai voltando aí o Luiz Alberto. Julio. Pois não. O técnico Jorginho pediu calma para o Adriano e também para o Obino. Os dois jogadores já levaram cartões amarelos e ele pediu calma para o time. Pediu também para o time começar a tocar mais a bola. Abraça buscando o lado direito Aí o Neto brigando mais uma vez pela bola Escudeiro na marcação Neto, lindo lance Na sequência Acabou errando o passe O Bahia, Luiz Alberto Entra o lançamento lá pelo lado direito Tite chega nessa bola Na antecipação usa o corpo e a proteção E depois se enrosca todo com o Nino O jogo está tenso O jogo está nervoso, agora é o Tite E reclama lá com o assistente Querendo a marcação de uma falta Na entrada por trás do Nino, vamos rever Veja o Tite está protegendo, deixa o braço Depois o Nino cai, escorrega É Bahia, Bahia e Vitória Marcando a inauguração da Arena Fonte Nova Filho Vitor Bastos Aproveitando esse clima tenso, esse jogo pegado O Wilton Pereira Ele no Brasileirão do ano passado Foi eleito o melhor árbitro da competição Por isso foi escolhido Para apitar a partida de hoje E em 16 partidas que ele apitou no Brasileirão Ele aplicou 108 cartões amarelos Que dá uma média de quase 7 por partida Luiz Alberto Pegando essa sobra Recupera o Bahia O passe errado na saída de bola Está com muita dificuldade No meio campo a equipe do Bahia A gente vê o torcedor do Vitória Edinho Isso aí Os jogadores não estão dando opção um para o outro A equipe é muito nervosa São 25 minutos já Geralmente isso aí Esse nervosismo, essa ansiedade Dura 10, 15 minutos Tem jogadores experientes dentro do campo É hora de começar a tocar a bola Não fazer essas faltas que estão fazendo Estão priorizando esse tipo de confusão Essas faltas O árbitro vai ter muita dificuldade A falta agora do Dani Moraes Melhor do Fael O Fael que estava chegando ali O Fael chegou, mostrou a bola Mas veja que ele não toca a bola Dá um rapa por trás do Maxi Luiz Alberto já vem lá de xerifão Querendo o cartão também amarelo Para o Fael A volta marcada Levou? Levou sim O cartão amarelo para o Fael Confirmado, portanto, mais um cartão amarelo Terceiro já no jogo Luiz Alberto na área O Renato Cajá É quem vai fazer o levantamento O aquecimento do Marcelo Lomba Pedindo atenção ali na marcação dentro da área Aí o Renato Cajá Aperta à esquerda Fez o levantamento fechado Essa bola fica ali à frente do Marcelo Lomba Nino Recuperação do Fael Magal tenta o lançamento de primeira Tenta sair em velocidade O lançamento era para o atreiro Michael Jackson Ouviu o desvio O lateral para o Vitória Que já cobrou Renato Cajá Maxi Fael aperta na marcação Mais uma vez com falta Tem que tomar cuidado Tem que ter tranquilidade E também o Fael Fez a proteção Acabou de levar um cartão amarelo Aí o Escudeiro Esperando essa bola pelo meio Tem espaço o Mansur Vai carregando Tenta o passe Maxi tenta a sobra Paulo Rosales Robina De primeira Para a velocidade do Adriano Michael Jackson Olhou para a área Não tem ninguém Tenta o cruzamento Ouve o desvio Ele mesmo no rebote Aí tem espaço Para o chute de fora Mas pegou muito mal Na bola O Dani Moraes Aí o Luiz Alberto Tenta chegar no Vitória Renato Cajá Vai limpar Para bater na perna esquerda Está de frente Tem espaço Tentou o chute E o desvio Bola bateu no Magal E foi para fora E o torcedor do Vitória Vai junto Aí o cruzamento Para o meio Movimentação do Dinei Na área O torcedor do Vitória Em pé E o Mansur Vai chegando Para a cobrança Do lateral Tomando distância Para jogar essa bola Lá na área Aí o Mansur Buscando o Dinei E a falta agora É em cima Do Adriano Michael Jackson EsporteV O canal campeão Brahma Imagina virar sócio E melhorar o futebol Jogo paralisado ainda Para atendimento ao Adriano Michael Jackson Está sentindo ali a cabeça Levando as duas mãos A cabeça O Ito Pereira Sampaio Pede ali a entrada Da equipe médica O jogo paralisado Portanto para atendimento Ao jogador do Bahia Edinho Depois do começo Daqueles primeiros cinco minutos Que o Bahia Teve duas grandes chances A equipe do Vitória Se assentou Exatamente Agora nessa jogada anterior Renato Cajá Foi em contra-ataque Transição rápida Do Vitória E não fez a melhor opção Porque ele tinha o Dinei Na direita Sozinho Era só rolar para ele O Dinei Poderia entrar na frente Do goleiro Mas ele optou De virar a bola para a esquerda E tentar um melhor ângulo Para o chute Mas não conseguiu Mas o Vitória Não veio muito bem O equipe muito espaçosa Entre os seus setores Os jogadores Sem dar muita opção Um para o outro E facilitou A equipe do Bahia Que no início Veio com uma formação Diferente Abriu mão de três cabeças de área Colocando duas cabeças de área Só Colocando a equipe mais ofensiva Marcando a vitória Mais em cima E nesse começo do jogo Teve mais vantagem Teve a vantagem Do que a equipe do Vitória Já saiu Recebeu o atendimento O Adriano Michael Jackson Tem que sair Para deixar o gramado E agora Aguardar a autorização Do Hilton Pereira Sampaio Para voltar ao jogo De volta ele também O Gabriel Aí o Marquinhos Recuperação do Vitória Tenta sair em velocidade Bola Chega no Dinei Tite acompanha Não dá espaço Para o Dinei Tentou o toque De calcanhar Aí o Adriano Michael Jackson Deu o Paulo Rosales Pelo lado direito Bateu na perda Da direita Pegou mal Sobra ainda com ele Robina Na frente da área Olhou pelo lado esquerdo Não apareceu ninguém Bagão Com o Marquinhos Veio o levantamento Para o meio Gabriel Que escorou para atirar Rebote é do Bahia Aí a dividida Deu jogada normal Hilton Pereira A abertura Pelo lado direito Tenta chegar o Vitória Com o Max Buscou espaço Levou para bater Para o meio Olha a chance No cruzamento Para o meio A melhor chance Que criou O Vitória Na jogada Em velocidade Pelo lado direito O escudeiro agradece O torcedor Abre um sorriso Bota as mãos Na cabeça O escudeiro Chegou atrasado Nessa bola E a defesa Parou Parou Um vacilo do Tite Porque o Tite Estava em cima Do escudeiro O Max Foi pela direita Fez o cruzamento O escudeiro Foi atrás do Tite O Tite abandonou Olhando só para a bola O equipe do Vitória Perdeu uma grande oportunidade Saindo em velocidade Da defesa Para o ataque Atendimento ao Fael Na dividida Pelo meio Que perdeu a bola O Fael Foi que deu o contra-ataque Para o Vitória Entendeu como jogada normal Wilton Pereira Aí a gente vai vendo Mansur Muito calor Estamos revendo o lance Na dividida Com o Dinei Caiu um para cada lado E foi o lance Que deu origem Esse contra-ataque Na descida rápida Da equipe do Vitória Toda bola Que o meio de campo Perde no meio Sempre tem um risco Muito grande De contra-ataque Foi o que aconteceu Na dividida do Fael Com o Dinei O Vitória Levou vantagem Saiu em velocidade Galvão Bueno Segue comemorando Os 10 anos Do Bem Amigos Nesta segunda 9 da noite Recebe Alexandre Pato Do Corinthians E no musical Tem Zezé de Camargo Luciano Olha essa bola Para o Marcelo Lomba Teve que se virar Num recol Com muita força Aquela recomendação Nunca um passe Com muita força Para o goleiro Principalmente Na direção do gol Não foi muita força Foi que o gramado É muito curtinho E pega mais velocidade A força foi normal Só que eles tem que adaptar A força A esse gramado Que é diferente Que era inclusive Uma preocupação Durante a semana Do Jorginho Edinho Isso mesmo Inclusive ele mandou Cortar o gramado Do fazendão Onde eles treinam Justamente para ficar Mais perto Da realidade Que é a Fonte Nova Adriano Michael Jackson Falta do Mansur Júlio Pois não Em princípio A diretoria do Bahia Teria até pedido Para fazer um reconhecimento De gramado Mas aí O pessoal da administração Acabou não autorizando Por isso O técnico Jorginho Pediu Para parar O gramado Do fazendão Aí o Neto Vai se preparando Para fazer a cobrança Do desvio É escanteio Júlio Vitor Bastos O treinador Caio Júnior Já mandou Todos os jogadores Do Vitória Do banco de reservas Para o aquecimento Capitão Deola Cobrança rápida Levantamento Para o meio Abote mais uma vez Do Bahia Todo recuado Vitória Neste momento Na marcação Dentro da área O Bina E ainda dividida Com o Mansur Para o Bina Na cobrança Do lateral A bolinha pintando Novamente Tem rede balançando Nos estaduais Já a gente Informa para você O cabeceio Mas antes Já estava Marcando Uma falta Tofael No ataque Jorge Henrique Faz 1 a 0 Para o Corinthians Corinthians 1 São Bernardo 0 E aí a informação Do Vitor Bastos Agora há pouco Caio Júnior Já colocando aí Todo o banco De reservas No aquecimento Este é o Jordinho Escorou de cabeça O Nino Aí a bola Para fora Sport TV O canal Campeão Vivo Vem aí 4G Com plus da Vivo O Vitória O Vitória que tem Três jogos Três vitórias Até aqui Venceu O Botafogo Da Bahia Por 3 a 1 O Juazeiro Por 1 a 0 E o Feirense Por 4 a 1 Já a campanha Do Bahia Neste estadual Uma vitória E 2 empates Venceu O Juazeirense Por 2 a 0 E empatou Com vitória Da conquista Em 1 a 1 E com o Bahia De feira De feira Em 2 a 2 Esta aqui É a quarta rodada Do campeonato baiano Segunda fase Dois grupos Com 4 equipes Torno e retorno Um grupo Jogando contra o outro E os dois primeiros Colocados De cada grupo Avançam Para as semifinais Saiu Magal Da bola Deixou ali o Marquinhos Para fazer a cobrança Tentou o lançamento A frente Melhor O Nino Que escorou Liberdade Escudeiro Mansur Essa o pedalar Ali para cima Da barcação Pedalou Fez o cruzamento Para o meio Vai sobrar Com o Magal E tem espaço Para colocar a velocidade Lá pelo lado esquerdo O Magal E é isso que ele faz Tem robina Mais pela direita Aparece aí O Paulo Rosales Fez o lançamento Nas costas da marcação Para o Adriano Michael Jackson Conseguiu chegar Para fazer o cruzamento Deola Decipou bem Neto Neto Dominou mal Recuperação No meio Pelo Michel Aí o Luiz Alberto Prendeu Renato Cajá Busca espaço Para fazer a tabela Recebe de volta Tite Firme Por baixo Limpo na bola Olha o lançamento Para o Obina Condição legal Aí o Obina Já dominou Gabriel Tenta o corte Perdeu o tempo Da bola Gabriel Autovelocidade Para o Obina Paulo Rosales Boa abertura Pelo lado direito Aí o Neto Para fazer o cruzamento Por baixo Desvio É escanteio E a bolinha Pintou novamente Na tela Ramires empata Para a Ponte Preta Almeiras 1 Ponte Preta Também 1 Hoje é a preocupação Do Deola Aí o escanteio Pelo lado direito Para o Bahia Neto É quem vai fazer O levantamento Na área Aí o Neto Perto a direito Cruzamento para o meio Subiu o Obina Aí o Renato Cajá Se enrolou Todo ali Com o Dinei E depois saiu O Deola Torcedor Fica na bronca Está sentindo O Deola E o jogo paralisado A falta marcada Em cima do Deola Adriano Michael Jackson Chegou na linha De vida Por baixo Dando aquela escurada E aí o choque Do Dinei E do Renato Cajá Esport TV Passe do Dinei A dividida A dividida Do Tite Do Tite Na hora que ele Tentou tirar Na bola A bola Mansu Se antecipou E o jogador Ele levou a perna E encostou no Mansu Não foi um lance Para pênalti Mas realmente Encostou E o juiz Interpretou Pênalti Marcado A favor Do Vitória Veja aí A vibração Do torcedor Do Vitória E o Renato Cajá Pegou essa bola Pode ser ele O autor Do primeiro Gol Da Arena Conte Nova Tem pênalti O Vitória Para fazer a cobrança Veja a expectativa Já exposta Ali Um sorriso A torcedora O celular Para registrar Marcelo Lomba No centro do gol Wilton Pereira Sampaio Vai autorizar A cobrança É o Renato Cajá Para trabalhar Bater essa bola Na perna esquerda Pode pintar O primeiro gol Na Arena Fonte Nova Renato Cajá Perna esquerda Gol Do Vitória O primeiro gol Para entrar Na história Da Arena Fonte Nova A cobrança De pênalti Renato Cajá Bateu no canto Direito Marcelo Lomba Rescou Lado esquerdo O Vitória Sai na frente E Renato Cajá Torcedora Colocou a mão Na boca Para soltar Na sequência O grito De gol E toda A comemoração Dos jogadores Do Vitória Faz 1 a 0 No Bavio Vitória Bateu com muita Categoria Júlio Porque o Renato Cajá Está acostumado A colocar Bater esse pênalti Os pênaltis Do lado esquerdo Do goleiro E o Marcelo Lomba Sabia E o Cajá Esperou até o último momento Quando o Marcelo Lomba Se jogou Para o lado esquerdo Ele trocou o canto Do lado direito Com muita categoria 1 a 0 Para o Vitória Paulo Rosales Faz esse passe Para o meio Chute A bola vai para fora Daqui a pouquinho O nosso intervalo Mostrando um pouquinho Do que foi a festa Antes de a bola rolar Aqui na Arena Fonte Nova Com as cantoras Margarete Menezes Ivete Sangalo Cláudia Leite Animando toda a torcida Presente aqui Na Arena Fonte Nova E as duas torcidas Bahia e Vitória Cantando juntas Indo de Bahia e Vitória Uma festa linda Maravilhosa De arrepiar Daqui a pouquinho No nosso intervalo Você vai ver Canta e canta forte Canta e canta muito Mais alto O torcedor do Vitória Dinei Dois em cima dele Não dominou Mas o viu Está dando o lateral Para o Vitória Como corte No Dani Moraes Veja a festa Que faz o torcedor Rubro Negro Dani Moraes Mais uma vez Ali apertando a marcação Maxi Deixa mais atrás Com Mansur Aí o Mansur O escuteiro Tenta escurar de cabeça Chega o Tite Na cobertura Era difícil Estava longe Para a saída Do Marcelo Loba Preferiu tirar da área Julio Mais dois minutos Vamos a 47 Aí o escuteiro Tite tentando Acertar a marcação Na defesa Renato Cajal Autor do primeiro gol Gol histórico Primeiro da Arena Fonte Nova E o Mansur Mais uma vez Toma a distância Para colocar essa bola Lá na área Fez o levantamento Aí a dividida Está valendo a jogada Mansur Estava complicado Para o Gabriel No peito Chegou o Obino Ele bate para frente No nosso intervalo Também vamos ver Uma matéria especial Contando A história da Fonte Nova Relegrando em imagens Momentos especiais Da Fonte Nova Inaugurada em 1951 Até a devolução Em 2010 Daqui a pouquinho Também no nosso intervalo Antes junto Com o torcedor Do Vitória Aí o Renato Cajal Correu e evitou A saída Fez o passe Para o meio Maxi tem liberdade Vai para cima Da barcação Passe na direita Já subiu a bandeira Posição de impedimento Do Nino Lá pelo lado direito De um primeiro tempo Com muito mais Domínio Do Vitória Tem muito volume No começo O Bahia Ensaiou uma pressão Em cima Da equipe do Vitória Que veio meio Meio desorganizada E o Bahia Teve alguma chance Agora depois O Vitória Que é uma equipe Ofensiva Foi para cima Do Bahia E conseguiu Alguns lances Inclusive o próprio gol Que no meu modo de ver Foi exagerado Foi exagero Do árbitro O Wilton Que O jogador Foi tocado Mas Não teve aquela intenção Do jogador do Bahia O último toque Foi do Michel Vamos a 48 Neste segundo tempo Você viu ali O Helder Fael deixa de calcanhar Mais atrás Paulo Rosales Dentro do lançamento Para a área Buscando O Bina Antecipação do Vitor Ramos O chute Pegou muito forte Mas sem direção O Magal chegando lá Pelo lado esquerdo Esta terça Oito e meia da noite Tem libertadores Vélez E Emelec E a nossa equipe Completa Do Sport TV No local do jogo Trazendo todas as emoções Ao vivo E exclusivo E na quarta Um grande clássico A partir de nove da noite Grêmio e Fluminense Falta do Michel Aí vai voltando Luiz Alberto Já cobrou o Bahia Lançamento é para o Magal Nino acompanha Chega à frente o Nino Faz a proteção Vai para o chão E o Hilton Pereira Está marcando A falta Do Magal Você vê aí Voltando para a marcação Fez a falta em cima Do Nino E não tem tempo Mais para a cobrança Prometeu três Mas na verdade Deu só dois Dois minutos O Hilton Pereira Sampaio Portanto o final De primeiro tempo Na inauguração Da Arena Fonte Nova Renato Cajá De pênalti Aí dando a vitória Parcial até aqui Zero para o Bahia Um para o Vitória Torcedor do Vitória Mais feliz Neste domingo Histórico Para o futebol Para o futebol baiano Aí apita O árbitro Bola rolando Começa o segundo tempo Na Arena Fonte Nova Aí o Dinei Tite acompanha Fez o giro Ficou de frente O Dinei Mas se foi errado Lançamento buscando Obina Devolveu de primeira Colocando velocidade Obina Paulo Rosales Marquinhos passou Ele preferiu Passe pelo lado esquerdo Tenta chegar o O Bahia Já colocou Mais velocidade No chute de fora Do Helder E o primeiro escanteio Ao menos de Trinta segundos De jogo Escanteio Pelo lado esquerdo E o Neto Sai lá Da direita Para vir fazer A cobrança No escanteio Tendo essa imagem Bonita Todo Lotado O estádio Aí a cobrança Dinei voltou Para ajudar Na marcação Magal Ainda o Bahia Tite ficou na área Pedindo essa bola No cruzamento Para o meio O corte foi feito Pelo Gabriel Renato Cajá Personalidade Limpou Fez o lançamento Olha o Nino No drible de corpo Levou vantagem Sobre o Helder Aí o Nino Coloca a velocidade O cruzamento Buscando a segunda trave Chega com perigo Vitória Olha a chance Do chute E o desveio A bola vai para fora O escudeiro E a torcedora Na expressão Da boa oportunidade No contra-ataque Rápido A bola bateu No fael Foi para escanteio Aplaudiu o cruzamento Que fez uma virada De bola Muito bom O Nino É, o Bahia Tem que tomar cuidado Esse começo Segundo tempo Veio muito afoito Se abrindo bastante O Vitória gosta De aproveitar Esses contra-ataques Velozes Vitor Ramos e Gabriel Os dois zagueiros Do Vitória na área Levantamento Robina foi quem tirou Escudeiro pegou De primeira Teve desvio Pelo meio É novo escanteio É novo escanteio Lá pelo lado esquerdo É o primeiro Pafi Comando do Bahia Portanto Muito mais torcedores Do Bahia Mas que neste momento Silenciosos Olha o cruzamento Na cobrança do escanteio A bola ainda dentro Da área Do Bahia Robina mais uma vez Para subir Para atirar Aí foi carregando Apareceu ali O escudeiro De ladrão Pelo meio O Vitória Já se arma novamente A bola chega No Dinei Aí o Dinei Passagem do Maxi Fez o cruzamento Para o meio Tentava o Dinei Paulo Rosales Foi cruzar a bola Bola pelo meio Paulo Rosales Deu um passe de presente Renato Cajá Aí com o Dinei Já dentro da área Tentou o lançamento Para o meio E entrando O escudeiro Mais uma saída Errada do Bahia Renato Cajá Olhou para a área Preferiu o passe Com Michel Nino Fez o lançamento Para o meio Buscando o Dinei Sport TV O canal campeão Caixa Mais de 60 mil pontos De atendimento Pegou mal na bola O Nino Helder Domina pelo meio Fez a abertura Pelo lado direito Neto vai passando Aí o Helder Recebeu Tentou o chute Pegou no centro Do gol Deola Mais uma vez A finalização Do Helder Lançamento Buscando o Max Dani Moraes Mais uma vez O Dani Moraes Ele quem tocou De primeira Nesta segunda Galvão Bueno Segue comemorando Os 10 anos Do Bem Amigos Alexandre Pato Aí o aquecimento Dos jogadores No banco de reservas Do Bahia Alexandre Pato Do Corinthians É o convidado especial No musical Cezé de Camargo E Luciano Nesta segunda Nove da noite No Sport TV Olha o Max Pegando essa sobra Condição legal Bateu por cobertura Gol Do Vitória O Torcedor Rubro Negro Canta mais alto Outra vez Na Arena Na Arena Fonte Nova A comemoração solitária Do Deola Veja aí o Max Na bobeira Mais uma vez Na defesa Ele bateu por cobertura Surpreendendo Marcelo Lomba O Vitória Amplia Logo no início Do segundo tempo Edinho E que estava Bem adiantado Agora o Max Percebeu Foi muito inteligente Muita categoria Max Que é o Na temporada Agora o principal Jogador do Vitória Que está em forma Dominou Com a esquerda E cobriu Um toque perfeito Fazendo 2 a 0 Para a equipe do Vitória Que o Bahia Nesse começo No segundo tempo Não está bem Está muito desorganizado E a imagem bonita ali Ele indo abraçar O torcedor O que possibilita Essa nova arena Da proximidade Do torcedor Com o gramado Foi dar um abraço No torcedor do Vitória O Max Olha o lançamento Para o Obina Dentro da área Tenta o corte O Obina Tem a chance Gol Não está valendo Não valeu Posição de impedimento Do Obina Ele já estava saindo Para comemorar O impedimento Marcado pelo José Raimundo Segundo Dias Estava fazendo Toda a jogada O Obina Veja no lançamento A posição difícil A posição difícil Mas o auxiliar Já tinha marcado Ele parou lá E levantou Agora o vacilo Do Gabriel Paulista Num drible dentro Da área do Obina O zagueiro Não pode tomar O Obina Tive muita categoria Só que estava Em impedimento O Bahia mexeu Pois não Retrou o Talisca Saiu o Paulo Rosales Com a número 10 Mais uma roubada De bola do Vitória Portanto Talisca No lugar do Paulo Rosales Primeira alteração Do técnico Jordinho Aí o Renato Cajá Descida do Mansur Acabou deixando Essa bola Para o Diné Aí o Mansur Dominona Aperta a direita Pode fazer o levantamento Para o meio Apareceu O Magal Chegou cortando O Magal está reclamando De um empurrão Torcedor do Vitória Puro sorriso Mas está confirmado O escanteio É que ele chega ali Pressionado pela marcação O Marcelo Lomba Não evita É escanteio Para o Vitória Luiz Alberto na área O Vitor Ramos Mais uma vez Para tentar o cabeceio Renato Cajá É quem vai para a cobrança Perna esquerda Levantamento Para o meio Obina Voltando para ajudar Na marcação Quem tirou Rebote com o Nino Renato Cajá Para a passagem do Nino Lançamento Bola já saiu Já saiu Já subiu a bandeira Aí voltando aí o Nino Julio Pois não O Max Que marcou o segundo gol dele Com a camisa Do Vitória Pela segunda rodada consecutiva Do campeonato baiano Ele é baixinho Tem um metro e sessenta e quatro E é primo Do melhor jogador do mundo Primo do Lionel Messi Jogador do Barcelona Já que agora fez a falta Fez a falta em cima do Max Campeonato português Amanhã quatro da tarde Tem Porto e Braga Ao vivo no Sport TV Aí o Tite Tá pedindo pra alguém Encostar Pra ter a opção de saída Ele faz o lançamento direto Melhor o Gabriel Sobra do Magal Marquinhos Ficou sem opção Marquinhos Helder Deixa com o Fael Novamente o Helder De primeira Olha o Magal Cruzamento por baixo Chegou O Obina Trombando com a marcação Olha a volta Do Magal Devolução pra ele Novo cruzamento Vai sair De punho Pra tirar da área O Deola Rebote do Bahia Que tenta pressionar Aí o Talisca Fez o corte pra dentro Na perna Esquerda Pegou muito mal Ela sai pela linha lateral Primeira participação Do Talisca Entrou no lugar Do Paulo Gonzales Aí você vai vendo Renato Cajá Autor do primeiro gol Na Arena Fonte Nova E o Jorginho Técnico do Bahia Este que é na verdade O primeiro Pavido Jorginho Tite Dinei Antecipou E antecipou bem O Dinei E arranca em velocidade Dinei Fael acompanha Bela recuperação Do Fael Tite Usou o corpo Gabriel fez o corte O Adriano Michael Jackson É que ele viu O Deola Adiantado Mas apareceu Por trás Da marcação O Adriano Michael Jackson Poderia até ter Dominado pra avançar Com certeza Mas foi querer imitar O escudeiro Tocar por cima Do Deola Só que não teve A categoria Que o escudeiro Teve no segundo gol Do Vitória Aí mais uma vez Aí voltou O Deola Mas o chute Do Adriano Michael Jackson Foi pra fora Aperta na marcação Aperta na marcação Neto Bola no meio Alta do Neto Foi no corpo Foi no corpo do escudeiro Luiz Alberto Orientando ali Pra marcação O Magal Também buscando Posicionamento A cobrança de falta Para o Vitória Cobrança curta Aí a tabela Maxi fez o lançamento A frente Olha o Vitória Chega mais uma vez A chance do terceiro Gol Do Vitória E a festa De novo É com a torcida Marcando um momento Histórico Especial Na inauguração Da Arena Fonte Nova Michel Toda a tabela Levou vantagem Na perna esquerda Tocou na bola O Marcelo Lomba Mas não o suficiente Para evitar O terceiro Do Vitória O Bavi O Bavi Da história De 2013 Até aqui Vai sendo construído Com tranquilidade Nessa vitória Do rubro negro E a vibração Solitária Do goleiro Deola E aí todo mundo Chega pra comemorar E vai comemorar Com a torcida Vai comemorar Com a torcida Nessa arena Essa possibilidade Do torcedor Estar sempre muito próximo Do gramado E o torcedor Muito próximo Também do jogador Que vantagem Constrói o Vitória Edinho É muito bonito Ver essa comemoração Única no Brasil Agora a Fonte Nova Nos proporcionando Agora o Michel Veio tabelando Como o Kins Uma defesa Totalmente aberta No meio de campo aberto E a defesa Só olhando O Tite não teve velocidade Nem força Pra seguir o Michel Que deu um chute Canhota cruzado E a bola entrou 3 a 0 Vitória Por enquanto Absoluta Na partida E o torcedor Do Vitória Canta agora A Fonte Nova É nossa Em muito menor número Sem dúvida Mas que faz O barulho Completo Da Arena Fonte Nova Magal Deixa mais atrás O Marquinhos Helder Aí o Tite Ainda o Marquinhos Dentro da tabela Pelo meio A entrada dura Do Luiz Alberto Cometendo a falta Vai levar cartão Cartão amarelo Para o Luiz Alberto Caiu o Júnior Parece que respira Aliviado Olha no cronômetro É o Júnior Que na temporada Passada Estava do outro lado Era técnico do Bahia Talisca É quem vai se posicionando Ali para fazer A cobrança da falta Vai fazer o levantamento Na área Aí o Talisca Da perna esquerda Diney quem subiu A bola ainda dentro Da área Robina briga por ela Nino para atirar Logo na sequência De Bahia e Vitória Tem mais Estadual para você Tem o Campeonato Paulista Com Botafogo E São Paulo Alta em cima Do Adriano Michael Jackson Ficou na bronca Com a entrada Do Mansur E o Talisca Sai do lado esquerdo Ele quem vai para a cobrança O Fael vai para a área Vai chegando a quarta vitória A equipe rubro-negra Vai conhecendo até aqui A primeira derrota No campeonato Nesta segunda fase A equipe do Bahia Olha a cobrança para o meio Mais uma vez o Diney Ajudando na marcação Bola ainda dentro da área Deola Vem aí Zé Roberto Do Bahia Vai para a segunda alteração Técnico Jorginho Uma alteração Neste momento Edinho leva um pouquinho Aquele mais Algo a mais Que realmente A equipe do Bahia Ficou para baixo Já subiu a bandeira Posição de impedimento Posição de impedimento Do Marquinhos Não está valendo O Jorginho tem que fazer Alguma coisa A equipe realmente do Bahia Não está bem no gramado A equipe não está muito organizada Sentiu demais o primeiro gol No primeiro tempo E agora o segundo gol A equipe entrou no segundo tempo Totalmente desorganizada Dez minutos Já 3 a 0 Ele tem que mexer E aquela postura Aquela fisionomia do Caio Júnior Mostra o seguinte Que ele respeita o Bavi Bavi Tudo pode acontecer Falta muito tempo ainda É coisa de superação Então por isso que é importante Apesar do Vitória Estar bem melhor Tem que ter calma No momento Já no gramado Zé Roberto Segunda alteração No Bahia Bateu prensado O Dinei E a bola foi direto Para fora Sport TV O canal campeão Novo Palio Sempre do seu lado Marquinhos Buscou o Zé Roberto Já brigando pela bola O Zé Roberto Antecipação do Tite Foi mais do corpo Está valendo a jogada Foi para o chão Dinei Reclamou de uma falta Helder Pega a sobra Fez o lançamento Buscando ali O Macau Lançamento muito forte A bola direto Para fora E o torcedor Do Vitória Fazendo a festa Na Arena Fonte Nova Com o Bavi Sendo inaugurada Capacidade para 50 mil torcedores É uma arena multiuso É um jogo paralisado Sendo recolocada ali A fita de capitão No Deola Palco que também vai ser Utilizado para shows Com a Praça Sul Um espaço Para 6 a 8 mil pessoas Dentro desta nova concepção Dos estádios brasileiros Este é o terceiro Que é entregue Para a Copa das Confederações A partir de junho Para a Copa do Mundo Do ano que vem Depois do Castelão Em Fortaleza O Mineirão em BH Agora a Arena Fonte Nova Já está pronta Para a Copa O Sport TV Também se preparando Equipes Em todas as sedes Uma cobertura Super especial A partir de 15 de junho Para você No Canal Campeão E a Arena Fonte Nova Que foi exatamente O único Totalmente reconstruído A implosão em novembro Perdão Em agosto De 2010 Já que o Castelão E o Mineirão Não Está valendo a jogada Apertou a marcação Ali em cima do Baxi Renato Cajá Faz o passe pelo meio Escudeiro devolve De primeira Lançamento buscando O Dinei Domina A frente da área E o Dinei Já fez o giro Olha o Vitória Chega mais uma vez Mansur Marcelo Lombos Palma Mas está chegando Muito fácil Vitória E com a bola no chão Isso é importante Jogadores do Vitória Tem categoria e velocidade Para fazer isso No primeiro tempo Não fizeram Agora a bola no chão Está envolvendo Muito bem A equipe do Bahia Tanto é que o terceiro gol Foi assim Tabelinha no meio Do meio do meio de campo E da zaga também Se infiltraram E conseguiu fazer O terceiro gol E agora outra jogada Importantíssima Bola no chão Tabelinha Conseguiu se infiltrar Quase mais um gol Do Vitória Olha o cruzamento Por baixo A verdade a bola ali A meia altura Mais uma vez O Opina Quem tirou Nino Fez o lançamento Para o meio Ainda o Vitória Essa bola dentro da área O chute Melhor opção Era o Max Que estava ali na altura Da marca do pênalti De frente para o gol Talisca Marquinhos A inversão lá pelo lado direito Zé Roberto Se fecha o Vitória Dentro da tabela Zé Roberto Foi para o chão Reclamou de uma falta Mandou seguir ali O Hilton Pereira Talisca Novamente pelo lado direito Cruzamento Buscando o Opina Pelo meio Gabriel Dani Moraes Dani Moraes Com Tite Esta que é a quarta rodada O campeonato baiano Segunda fase São dois grupos De quatro equipes cada Sempre o confronto Entre os grupos O Bahia no grupo O Bahia no grupo 1 O Vitória no grupo 2 Em turno e retorno É o final das oito rodadas Os dois primeiros colocados De cada grupo Vão para as semifinais Vai abrindo uma grande vantagem No grupo 2 Neste momento O Vitória Está chegando a doze pontos Deixando o Juazeirense Com nove Na segunda colocação A bolinha pintou novamente Tem rede balançando Já a gente informa pra você Olha o Neto Colocando essa bola na área E aí o Luiz Alberto Batendo pela lateral O Palmeiras Amplia fazendo Com Leandro 2 a 1 Sobre a ponte preta Helder Fez o lançamento Pelo lado esquerdo Olha o cruzamento Por baixo Zé Roberto Gol Zé Roberto Na jogada Pelo lado esquerdo Cruzamento do Magal A defesa do Vitória Parou Zé Roberto E já volta Chamando o time Para o jogo Já volta Chamando o time Para o jogo A comemoração Modesta Do torcedor do Bahia Chegada do Magal Cruzamento por baixo Cruzamento em velocidade Fica difícil Ali pra saída Do Deola Zé Roberto Apareceu livre O Magal cruzou muito bem Não é o primeiro Cruzamento dele Já é o terceiro Cruzamento Colocando dificuldade A defesa do Vitória Agora a equipe do Vitória Ficou olhando O Bahia tocar a bola E o Magal Se infiltrou Por trás Do lateral Fez esse cruzamento Zé Roberto Entrou sozinho O histórico do Bahia É isso aí Superação de ambas as equipes 3x1 O resultado Não está definido Pelo campeonato do Carioca O Botafogo Vai vencendo o Olaria Botafogo 1 Olaria 0 E logo na sequência De Bahia E Vitória Tem Botafogo E São Paulo Pelo campeonato Paulista Milton Leite Comandando a equipe Do Sport TV E mais uma partida Ao vivo Logo na sequência O futebol campeão Olha o Renato Cajá Dominou Ele bate bem Na perna esquerda Fez o corte E limpou Escapou demais Escorregou Perdeu ali o tempo Da bola Na dividida Com o Dani Moraes Vitor Ramos Nino Fez o drible Colocou a frente Aí o Magal Chegou Colocou pra fora Escorregou Júlio Pois não Aquele escorregão Foi o último lance Do Renato Cajá Na partida Está deixando o campo Pra entrada Do Marquinhos Com a 17 O Caio Júnior Chamou o Marquinhos Logo após o gol Renato Cajá O autor do primeiro gol Da Arena Fonte Nova Escrevendo o nome Na história Aplaudido Pela torcida Abre o sorriso Entrando o Marquinhos Com a 17 E já participando Pela primeira vez Da partida Marquinhos Já fez o levantamento Pra área Corte do Neto Talisca Aí o Zé Roberto Acompanha o Mansur Está valendo a jogada Deu vantagem Wilton Pereira Sampaio Apertou na marcação Talisca Roubada de bola Do Bahia O próprio Pina Quem vai pra cobrança Do lateral E a falta Falta em cima do Neto Foi atropelado O Neto O gol deu nova vida Ao Bahia Ou seja Isso é bavia Dinho Não se desiste nunca É com certeza Esse tipo de falta Também é desnecessário Porque tem o Fael Que cabeceia muito bem E o Bahia Tem essas jogadas Muito fortes De bolas paradas Então se puder evitar É melhor Cobrança Lá pelo lado direito Do ataque do Bahia Talisca E Neto Roubida na área O Fael também Pra tentar o cabeceio Muita marcação Do Vitória É o Talisca Na bola Fez o cruzamento Por baixo Nas mãos Do Deola Aí todo mundo Vai pra área Essa bola Vem por baixo Acaba facilitando Ali a defesa Maxi Veio de ladrão Ali o Tânio Moraes A inversão Pelo lado esquerdo Zé Roberto Helder Aí o Talisca Boa antecipação Do Nino Colocando pra Linha lateral Júlio Pois não Caio Júnior Fazendo sua segunda Modificação Entrando o Camisa 18 O Vander Tem 22 anos Formado nas divisões De base Do Vitória Deixa o campo agora O Maxi Mais ainda O Maxi Se movimentou Bastante Durante o jogadinho É um jogador Importantíssimo Pra equipe Do Vitória Como eu falei É o jogador Que tá melhor Em forma Nesse campeonato Jogador referência Mas que no segundo tempo Sempre cai de produção E é substituído Olha o Bahia O chute Nas mãos Do Deola Chegou batendo De primeiro O Fael Evita a saída O Mansur Dentro do lançamento Buscando o Dinei A bola cruza Era pro Marquinhos Ainda o Dinei Fez o passe Olha o Tite Na dividida E apenas o tiro de meta Sport TV O canal campeão Novo Silver Control Com tecnologia Antibacteriana Elimina o mau odor Foi puxado O Zé Roberto Ficou reclamando A falta está marcada O próprio Zé Roberto Na cobrança Fez a cobrança curta Com talisca Devolveu no Zé Roberto Aí o Zé Roberto Vai pra jogada individual Colocou essa bola na frente Chegou, conseguiu O cruzamento Consegue o escanteio O Zé Roberto Entrou Fez o gol Chamou a torcida Chamou o time Tenta Deixar o Bahia Pelo menos concentrado No jogo O Zé Roberto É um grande jogador Jogador importante De velocidade E oportunista também E muita experiência Movimentação na área Do Vitória O Talisca É quem vai pra cobrança Do escanteio Wilton Pereira Sampaio Fazendo uma divertência Ali com o Opina Aí a cobrança Do escanteio Mais uma vez A bola por baixo Dinei quem tirou Cruzamento curto Na primeira trave Olha o contra-ataque Do Vitória Marquinhos e Marquinhos Que entraram no segundo tempo Que entraram no segundo tempo Dois contra um Tite ficou sozinho E aí não pode fazer nada O Marcelo Lomba O Vander toca pro Marquinhos Devolve de primeira A jogada certa No dois contra um E aí foi comemorar com o torcedor Na Arena Fonte Nova Uma nova imagem também O Vander sozinho Com o Marcelo Lomba Tocou pro gol Fazendo o quarto gol Do Vitória Agora sim as coisas Parece um pouquinho Mais definidas E o Vander Que era jogador do Bahia Que era jogador do Bahia O jogo paralisado Com falta Mais uma vez A bolinha pintando Na tela Tem rede balançando Vitinho Faz o segundo Do Botafogo Botafogo 2 Olaria 0 Pelo campeonato carioca O Dinei ali Conversando com o árbitro Aí o torcedor Do Vitória Vamos ouvir Pode cantar Torcedor rubro negro Que a festa é sua Olha o lançamento Vai sair do Marcelo Lomba Não saiu A bola correu Foi pra fora Mas já tinha subido a bandeira Já a posição de impedimento Do Vander A posição de impedimento Acabou se estranhando ali Com o Marcelo Lomba O Marcelo Lomba Acabou escorregando Foi tentar Apanhar a bola Rapidamente Pra reposição Tá reclamando ali De um É E cortou hein Cortou o rosto ali Tá sangrando muito Abaixo Do supercílio Do Marcelo Lomba Veja a imagem Realmente a impressão Que sobrou um braço Intencional ou não Do Vander Tá sangrando O Marcelo Lomba Sangrando bastante ali Entre o supercílio Abaixo da sobrancelha No olho direito Já recebendo atendimento O Marcelo Lomba De um lance bobo hein De um lance bobo O pé do Vander A gente vai rever A gente vai rever Realmente sangrando bastante Recebendo aí O atendimento O Marcelo Lomba No lançamento O Vander Já desistiu da jogada Mas o Marcelo Lomba Foi atrás da bola Pra reposição rápida Da bola Em jogo E acabou acontecendo O choque Dos dois jogadores Já recebendo ali O atendimento O Vander O goleiro tem sempre A prerrogativa de claro Obviamente Do atendimento Mas o sangramento É muito forte Vamos rever o lance Estamos vendo o lance A gente está vendo o lance Aí desse Desse choque do Vander Com o Marcelo Lomba Veja que ele sai Pra recuperar a bola E aí O pé direito Na passagem O Marcelo Lomba Já vai atrás Pra fazer a reposição Da bola Pra apanhar a bola E no que o Vander Vai saindo Do movimento de perna De costas Ele atinge O olho direito Do Marcelo Lomba É, não teve Não teve intenção A gente vê claramente Que a intenção não houve O Marcelo Lomba Na ânsia De pegar logo a bola De colocar logo em jogo Abaixou a cabeça E foi na hora Que o pé direito Do Vander Se chocou Com o olho direito Do Marcelo Lomba É, o Omar Já está se preparando Aí porque a impressão Que não dá Pro Marcelo Lomba O sangramento Foi muito intenso E ali é uma região Que Em princípio Necessita de pontos Necessita de pontos Ele está Continua recebendo O atendimento Veja aí Com as ataduras Vai receber aquela toca O Marcelo Lomba Mas já está pronto Ali no aquecimento O Omar Julio, quem está no chão Também é o Michel Camisa De número 5 Do Vitória Parece estar sentindo Câimbras Os jogadores estão fazendo Aquele movimento ali De alongamento No músculo Da perna direita Do Michel O carrinho Maca já entrou Também Foi até o meio de campo Mas daí foi até o goleiro Marcelo Lomba Trocou de lado O camisa 15 Do Vitória Já está preparado Para entrar O Edson Magal Julio O goleiro Omar já está Prontinho aqui Para entrar No lugar do Marcelo Lomba Torcedor do Bahia Aos poucos Já vai saindo do estádio Enquanto o goleiro Marcelo Lomba Estava sendo atendido O técnico Jorginho Aproveitou para conversar Com alguns jogadores Do Bahia Tentando animar Um pouco mais O grupo em campo Vai para a terceira Alteração Portanto O Vitória Vai saindo O Michel Para a entrada Do Edson Magal Aí a saída Do Michel Edson Magal Com a número 15 A terceira alteração Na equipe Do Vitória E confirmando A substituição Portanto Aí já O Omar Já fazendo a cobrança Do tiro de meta Entrando no lugar Do Marcelo Lomba E só para confirmar O Michel Saiu com câmeras Mesmo Júlio E foi também A terceira alteração No Bahia Mais uma falta O jogo paralisado Com falta Que favorece O Bahia Lá pelo lado direito É em cima Do Zé Roberto Vai receber Continuar recebendo O atendimento Provavelmente Vai precisar De pontos Ali o Marcelo Lomba Mas já a equipe médica Já fez aquela proteção Para tentar estancar Ali o sangramento No choque Involuntário Com o Vander Olha o Obina Buscou espaço Limpou Para bater Na perna esquerda Abriu Chega o Bahia O chute Em cima Da marcação Se atirou A frente Da bola O Nino Próprio Helder Da cobrança Mais atrás Com o Magal Aí o Helder Tentou a devolução De calcaira A bola bateu Por último No Helder Mostra de bola Para o Vitória Sport TV O canal Campeão Brahma Imagina Virar sócio E melhorar O futebol Cobrança Do Magal A bolinha Pintando O gol Do Corinthians Gol Do Guerreiro Abertura Lá pelo lado Direito Olha o Zé Roberto Fez o cruzamento Por baixo A disputa De bola Vantagem Do Diné E aí o Marquinhos Coloca a velocidade Ainda o Marquinhos Vai para a jogada Individual Fez o corte Para bater Na perna esquerda Novo corte Do Marquinhos A recuperação Do Dani Moraes Guerreiro Foi o segundo gol Do Corinthians O Corinthians Vencendo São Bernardo Por 2 a 0 Torcedor Rubro Negro Não acredita Na inauguração Da arena Ponte Nova Vai conquistando Uma vitória Maiúscula A equipe Do Vitória Sobre o maior rival E a volta Mais uma vez Do Bina Sport TV O canal Campeão Vivo Vem aí 4G Com plus Da Vivo Não tem pressa O Vitória Não tem pressa O Vitória O torcedor Do Bahia Continua deixando O torcedor Do Vitória Faz festa Na arena Fonte Nova A expressão Do desânimo Do Bahia Substituindo Marcelo Nicásio Nessa partida Foi vetado Pelo departamento Médico Marquinhos Último toque Foi do Tite O Tite sai ali Numa discussão Com Marquinhos Toda a rivalidade De um Bahia Em Vitória De um Bavi Marquinhos já recebe Na cobrança Do lateral Aí o Nino Perna direita Fez o cruzamento O Mar Para fazer a defesa Logo na sequência Do campeonato baiano Tem mais estadual Para você Tem campeonato paulista Direto de Ribeirão Preto Milton Leite Comandando a equipe Do Sport TV Com Botafogo e São Paulo Olha o Zé Roberto Chegou na linha de fundo Ela já fez a curva Pelo lado de fora E foi direto Só tiro de meta Para o Teola Fazer a cobrança Sport TV O canal campeão Quilômetros de vantagens Ipiranga Troque por passagens aéreas Aí a disputa pelo meio Escudeiro Recebendo pelo lado esquerdo Com liberdade Perna esquerda Fez o cruzamento Para o meio Não alcançou o Diné Bola chega no Marquinhos Novamente o cruzamento Por baixo Olha a chance Gol Do Vitória Novamente Escudeiro O cruzamento Rasteiro A torcedora O torcedor O rubro negro Vai ao delírio Na Arena Fonte Nova Num jogo histórico A entrega da Fonte Nova Renato Cajá Marca o primeiro gol O Vitória está goleando O maior rival Marquinhos Ergueu a cabeça O cruzamento por baixo A defesa não cortou Escudeiro chegou Livre 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 É o quinto gol Do Vitória E que goleada E que goleada Não pôde fazer nada O Amar Totalmente entregue A equipe do Bahia Desorganizado Na defesa E com muitos espaços E a equipe do Vitória Bem organizada Saindo em velocidade Conseguiu fazer mais um gol Quinto gol E agora as coisas Realmente estão definidas E a torcedora chora A torcedora do Bahia Chora Não acreditando Na goleada Que vai vendo O seu time sofrer E o torcedor do Vitória Sorriso puro Em menor número Mando deste primeiro Bavi Do ano É do Bahia Portanto O torcedor do Vitória Em menor número Mas que cantou mais alto Durante toda a partida Tem falta o Bahia Talisca Arriscou de longe Arriscou pra fora Ola foi direto pra fora Na cobrança Do Talisca O desânimo do torcedor Se produziu Nas cores Do tricolor A expressão do Jorginho Que já teve uma semana Também complicada Discussão Com Souza Momento mais tenso Vários desfalques E vai vendo aí no clássico O primeiro Bavi Do Jorginho Sofrendo uma derrota Você viu que a bolinha Novamente pintou Tem gol Na tarde de domingo Mais um belo gol Do Vitinho Terceiro do Botafogo Sobre o Olaria Daqui a pouco No futebol campeão Todos esses gols Dos campeonatos estaduais Futebol campeão Que começa logo na sequência De Bahia E Vitória Com Milton Leite Sofreu a falta Tá sentindo aí o Direi Aí se recuperando Camisa 9 Do Vitória Cobrança já feita E recebeu o cartão amarelo O Gabriel E essa é a próxima área O Talisca já está ali próximo O Neto Também chega pra cobrança Zé Roberto na área Também o Opina O Deola organizando a barreira O Deola organizando a barreira Quatro jogadores Protegendo o lado esquerdo Do seu gol Vitor Ramos Na barreira Junto com o Diné Chegou ali agora também O quinto jogador Talisca e Neto Os dois próximos da bola É o Neto Na perna direita Pra fora Desviou na barreira Desviou na barreira É escanteio Para o Bahia Mais uma vez Aí pro outro ângulo Deola aplaudiu Que a barreira subiu Fazendo o desvio A bola foi pra fora Escanteio pelo lado direito Tenta se livrar da marcação Zé Roberto Talisca na cobrança Pro meio Lançamento pra frente Pro Diné Em velocidade Foi pro chão Tá valendo Magal na recuperação Passamos dos 43 minutos Olha o lançamento Pro Obina Chegou No carrinho Na bola Uma jogada De risco Deola Obina que não teve Muitas oportunidades Muito marcado E principalmente Já não tem mais Aquela velocidade Mas as bolas aéreas Que também Ele é muito bom Também não chegaram Pra ele Me parece também Que tá um pouco Acima do peso Meio fora de forma Da mesma Teve uma chance No primeiro tempo Que ele Poderia ter Entrado um pouquinho mais Mas ele resolveu Dominar a bola E perder o tempo E o gol Que ele fez Mas estava impedido Fez uma bonita jogada Jogada de centro-avão Mas fora isso Fez pouca coisa Olha o lançamento Pro Zé Roberto Condição legal Saiu Chute Pra fora Saiu O Deola Fechou bem O ângulo Pegou mal Pegou mal Perdeu um pouquinho O tempo da bola Na finalização Zé Roberto Autor do único gol Do Bahia Apareceu mais uma vez Bem à frente da área O Zé Roberto Alvão Bueno Segue comemorando Os 10 anos Do Bem Amigos Nesta segunda Alexandre Pato Do Corinthians Convidado especial No musical A dupla Zezé de Camargo E Luciano A partir de 9 da noite Ao vivo Estamos agora Ao vivo Para todo o Brasil Inclusive o Estado Da Bahia Que estava acompanhando Botafogo e Olaria Acompanhando aqui Instantes finais Do primeiro Bavi De 2013 O primeiro Bavi Da Arena Fonte Nova E aí a pita O final de jogo Sem acréscimos Sem acréscimos Wilton Pereira Sampaio Termina A partida Marcando a inauguração Da Arena Fonte Nova Um para o Bahia Cinco para o Vitória Nesse histórico De 63 anos De Bavis Mais um Para entrar na história Desses clássicos E hoje com festa Da torcida Robro Negra Que o tempo todo Cantou sem parar Fez a festa Uma festa colorida Uma festa bonita Neste Bavis da Paz Na verdade É isso Por que o tempo todo